Era um anel feito sob medida, a túnica naquela época não tinha a C&A não, a Gisele Bich não trabalhava na época fazendo propaganda não, vocês pensam que tinha essas lojas? Não, roupa tinha que mandar fazer, ou quando morria um parente, um tio, a mãe recortava, fazia pra gente, a gente ia lá na festa todo ano no biguá de calça nova, as vezes o tio até tava lá reconhecido, a mãe recortava, a mãe recortava, punha até etiqueta assim nela pra nós, ganhava roupa nova, levava tempo pra fazer uma roupa, uma camisa levava um ano, pra você, eu não tinha dinheiro não, eu penso que a vida era fácil igual hoje, o pessoal mais antigo aí sabe do que eu tô falando, e eu não sou tão antigo assim, nós éramos pobres, é diferente, Ele mandou fazer uma túnica sob medida, túnica que reveste, o dia que o sujeito fica padre, bota uma túnica que reveste ele, é bonito, quando a mãe, a madrinha vem e põe a túnica, quando fica padre, põe essa casula, reveste com a sua graça, essa é do padre de Milso, por isso que é bonito, põe a casula, né, olha, é sinal de dignidade, eu estou coroando você, essa túnica foi feita sob medida, quantas vezes a mãe pôs a túnica no sol, pra não ficar com aquele cheiro de naftalina quando eles chegassem, a mãe passava a túnica, o pai passava bombril no anel, passava uma graxa, mandou fazer a sandália.